Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas pra Violinistas e eu vou te falar hoje quanto eu passo de breu, como eu passo breu, qual é o breu que eu uso e vou te dar uma dica pra você pensar na hora de comprar um breu, presta atenção. Bom, a primeira coisa é que o breu que eu utilizo é o Gustave Bernardel, eu uso o breu Gustave Bernardel, eu gosto muito, peguei um aqui ó, novinho aqui que eu tenho, um breu novinho dele, tá vendo? Tá até brilhando, porque muita gente, por que que eu peguei esse daqui? Ele tá brilhando, ele tá novinho, né? Porque muita gente me pergunta assim, Ricardo, preciso lixar o breu? Preciso lixar o breu pra poder começar a passar, né? Pra ele ficar assim gasto? Olha esse aqui como tá já, começou a ser gasto, né? Tá opaco. Não, não precisa lixar se você já tem um arco que já estava com breu. Você vai precisar dar uma lixadinha nele, com uma lixa de unha, alguma coisa, criar algumas ranhuras a princípio, se ele é um breu novo e o seu arco estiver totalmente sem crina, for um arco novo que você comprou o violino agora, ok? Caso contrário, se o seu arco, ou se você tiver o arco de um colega seu que já tem breu, você só vai pegar ele e vai começar a passar, porque já tem breu aqui, ele já vai arranhar o seu breu e já vai começar a deixar ele mais opaco pra poder passar, ok? Bom, quanto eu devo passar de breu, Ricardo? Quanto eu devo passar de breu? Eu vou passar agora aqui, pra você ver eu passando. Então, vamos supor, a hora que eu decido passar breu é quando eu devo passar, a hora que eu percebo que não tem mais breu, né? Ó, não é bom você ficar passando a mão na crina, claro, né? Mas a hora que eu percebo que tá liso, o arco não tá grudando mais, o arco começa até a dar uma escapada da corda e eu passo e ele não faz mais um... Cá, 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 né? Eu passo o arco e ele faz... Ele dá uma assopradinha. E aí você vem e dá uma verificada e vê que não tem breu na sua crina. Então, isso não tem uma data, duas vezes por semana, uma vez por semana, uma vez cada 15 dias, não tem, tá bom? Percebido isso, então, quanto eu devo passar de breu? Vou pegar aqui e vou passar agora. Eu começo assim, ó, passo um pouquinho aqui na metade inferior, desse jeito que eu tô passando aqui, ó. Daí eu vou pro meio do arco, passo um pouco no meio do arco e passo girando, ó. Por que que eu passo girando? Se você passar só num sentido assim, parado, vai abrir um canal no meio do seu breu, vai abrir um canal aqui e você vai perder breu dos dois lados. Aí tem gente que faz aquele mais, né? Passa de um lado e passa do outro. Sempre você vai perder breu, tá bom? Eu vou te mostrar aqui um breu, como ele vai até o final grosso e o final. Já vou te mostrar já. Daí eu vou passando aqui, ó. Vou fazendo assim, de pouquinho em pouquinho. Na ponta também, geralmente, fica bem sem breu. Vou passando aqui, ó. Daí pra você até escutar, né? Aí eu volto e vou indo até lá embaixo. E aí eu dou mais umas passadas assim. Pronto. Esse aqui é o tanto de breu que eu passo no meu arco. E aqui, geralmente, né, eu toco todos os dias. Eu dou aula todos os dias de violino. Eu toco violino todos os dias. Então, geralmente, esse tanto que eu passei aqui, pra mim, às vezes, dura até 10 dias. Até 15, às vezes, tá bom? Pra você ver que você não precisa passar tanto breu. E aí, aqui, então, eu tenho pra você ver um breu, né? Ele acabou quebrando. Eu não sei se foi alguma faxineira aqui em casa. Ou se foi meu filho. Não sei. Ele caiu no finalzinho. Mas eu vou conseguir te mostrar. Vou jogar essa restinha aqui no lixo. Pra não cair essa poeira, né? Que tem que tomar bastante cuidado com essa poeirinha do breu. Porque ela deixa uma... Ela é uma cola, né? Então, olha só um breu Gustavo Bernardel. Ele só acabou quebrando porque alguém derrubou. Mas, se não, ainda dá pra eu usar... Olha a grossura dele aqui, ó. Vou tentar mostrar pra você, ó. Olha aqui, esse meu usado. Olha o tamanho. Então, se você vai usando daquele jeito que eu te falei, girando, segura bem do lado e passa em vários sentidos. Assim, o breu vai comendo, vai gastando por inteiro essa peça daqui. Não fica com um sinal de mais ou um sinal de asterisco que você perde um monte de breu. Se você passar desse jeito, ele vai até o tal. E aí, é isso que eu queria te dizer. Por exemplo, esse tamanho de breu aqui, ó. Pra ele chegar nisso. Eu, que sou violinista profissional, passo breu nos violinos dos meus alunos. Toco em orquestra. Toco todos os dias violino. Um breu desse daqui. Esse aqui, em específico. Eu acredito que fazia uns dois anos e meio, mais ou menos. Talvez até três anos que ele já tava aqui comigo. Ainda dava pra eu usar um tempo aqui, se ele não tivesse quebrado, ok? Um breu desse daqui, pra você, sozinho. Ainda, às vezes, algum amigo pegando emprestado ou não. Se você não derrubar ele e ele quebrar, talvez um breu desse possa durar seis, sete, oito, nove anos pra você. Se não mais, conheço gente que tem breu de dez, quinze, vinte anos. O cara falando, não, esse breu aqui eu uni, comprei e só toco na igreja e você vai durar muito. Então, por que que eu tô falando isso? Presta atenção. Eu tô falando isso pra você, pra dizer pra você que vale a pena você juntar um dinheirinho ou, talvez, se você tiver como, parcelar a compra do seu breu. Por quê? Como assim parcelar, Ricardo? Não, parcelar não é bom. Sim, nesse caso, parcelar pode ser muito bom. Por quê? O que não é bom parcelar, por exemplo, é eu colocar gasolina no meu carro. Eu vou parcelar e daqui uma semana, duas, um mês, eu tenho que pôr de novo. Se eu parcelei em dois, três meses, eu vou ter que pôr de novo e fazer mais uma dívida. Se eu for no mercado fazer uma compra e eu parcelar a minha compra do mês, ela vai durar vinte, trinta dias aqui em casa a compra. E eu dividi em dois, três meses pra pagar e no mês que vem eu tenho que gastar mais. Então, esse tipo de compra não compensa eu parcelar, eu tenho que pagar ela já direto. Agora, um breu desse daqui vai durar seis, sete, oito anos, cinco, que seja dois ou três. Um breu desse custando cento e vinte reais, você divide em dez vezes no seu cartão. Você paga uma parcelinha bem pequenininha dele, em um ano, em doze vezes, sei lá, em quatro vezes, quantas vezes você puder. Mas é um breu de qualidade, né? Às vezes você vai lá, compra um de cinquenta, sessenta, setenta reais, sessenta reais. Um breu Grace, que eu acho muito grudento, eu não gosto muito desse breu, tá bom? É um breu bem inferior a esse aqui, o Gustavo Bernadel. E o custo-benefício dele vai se pagar ao longo do tempo, se você comprar esse daqui. Então, pensa nisso. Comprar cordas boas, mesma coisa. Você compra, parcela a sua compra em três, quatro, cinco, seis vezes, se você tiver essa oportunidade, né? Ou vai guardando dinheiro mês a mês e compra uma corda. Ela vai durar um longo tempo pra você. Uma corda aí, pra você, vai durar estudante, iniciante, vai durar um ano, no mínimo. No mínimo, vai durar um ano. Então, você gastar duzentos, duzentos e cinquenta reais numa corda Alfa E, por exemplo. Alfa U e Alfa E. Você vai gastar vinte, trinta reais por mês. Nem isso com a sua corda. Você consegue parcelar e tem um uso, um custo-benefício muito grande. Então, pensa nisso. Esse aqui é o breu que eu uso, Gustavo Bernadel. Vou deixar escrito aqui na descrição desse vídeo. A gente recomenda a compra dele lá na Prelude Musical. Aqui embaixo também tem o link da Prelude Musical. Eles têm um ótimo preço e também vale a pena você falar na hora que você for comprar. Quando a Fabiana fala, Fabiana, eu vi lá no canal Dicas Pra Violinistas. Dá um desconto pra mim, porque eu vi lá no Ricardo, no Dicas Pra Violinistas. Quem sabe ela dá um desconto pra você. Porque você viu aqui no canal Dicas Pra Violinistas. Tenta, vai que cola. Tá bom? Então, quer comprar? É super de confiança, Prelude Musical. Tá aqui embaixo o contato deles também. O nome desse breu. E parcela, se você tiver essa oportunidade. Ou vai juntando um dinheirinho pra você conseguir comprar um breu desse, porque ele vai durar muitos anos. Se você dividir, sei lá, vamos supor que ele custa 130 reais, 120 reais. Vamos supor que ele dure 6 anos. Você vai dividir 120 reais por 6 anos. É muito pouco o seu investimento, pelo tanto que ele vai durar. Tá bom? Pense nisso. Deixa o seu comentário aqui. Qual breu você tá usando agora? Eu queria saber qual é o breu que você tá usando agora. Você pode deixar escrito aí nos comentários. Digita aí o modelo e a marca do seu breu pra eu saber qual é o breu que você tá usando. Seu comentário, seu like, se inscreve no canal. E se quiser ser nosso aluno, tem na descrição aqui dos vídeos sempre o link pra você saber mais sobre nossos cursos online. Obrigado e até mais.